E o beat dual não é a toa Ludibriando as serpentes que rastejam aos meus pés Não vim da realeza, não tive muitos fiéis Vai mão na cabeça, tratamentos cruéis Na selva de pedra, resíduo em motéis Família nós deixa com vários troféis A mídia nos deixa em falsos papéis Ludibriamente das putas infiéis E pros chapa quente nós tiros chapéus Pra brincar de pico, a cena diverso só de perigoso Na senti do gueto que lutou pra tá Onde só reside os mais valiosos Tive que perder pra depois ganhar Lembrando do passado, juro que não era fácil Plantando amor e cor Veio redobrado até pros que tava do lado Vai tá comigo que é bom Hoje o requinte é devolvido Daqueles que eu só vi uma vez Minha favela eu tô nisso Para o voucher subir de uma vez Eu sou time ao periferia Falando nisso hoje ele vai jogar Eu valorizo a reveria E valorizo o meu lugar Vague no YouTube Brilho interior no coração dos menorzinhos da favela Que curte nóis lá no YouTube Amplitude é ganhar espaço no meio de tubarão Tem que ter atitude, exposição Pra chegar no topo é mó missão Mas não vai achando que é mamão São vários que apertar sua mão Na pior da intenção Dá um sorriso na sua frente A vunhola pelas costas Nói não é o lo que entra na minha reta Nói te picota Fácil Fala da minha vida Apontar os meus defeitos Mas eu sou imparável Sei que o caminho é estreito Mas nunca aquele vai ser enalcançado Fácil Fala da minha vida Apontar os meus defeitos Mas eu sou imparável Sei que o caminho é estreito Mas nunca aquele vai ser enalcançado Só desejo glória pra quem vem de lá De onde eu vim Passo batido, mas despercebido Nói nunca passou, nem nunca passará A revolta mesmo é com a turma Que tem nossa maldade Mas nós é níveis, mente falida Jamais vai conseguir me domesticar Mente vazia, oficina do cão E nóis tamo em cima do quadrado Se reclama que de onde nóis veio Quem não tem cão caça com o gato Que Deus proteja em todo momento O povo da minha periferia Quero paz lá na quebrada Em sorriso no rosto da mulher Saquinha Mais um hit periférico Ajuda a quadrilha Todos meus cria Fortalecer todos da minha família Tempos da antiga Onde o azar era certo Se é ele que aponta Não há quem apague Se houver mudança Acredite faz parte Sou inspiração pros menores Da comunidade Se não gosta apenas respeita Nosso bonde é só moleque louco Se tu não joga nem coloca peita O nosso time não brinca em jogo Maluqueiro chuca Estilo vagabundo Ficando avançado Focado nos lucos Foi predestinado Se afastar de tudo Porque chegou sua hora Sei no intuito Sei que vai dar frutos Me tirou de louco Se fingiu de surdo E é Faz o mundo da volta E é Não liga e liga a porta Nós só comendo bucetão No pique chefão O céu tá azul igual a cor das folhas Deixa a vida como tá Falei que ia amassar E nós de vida manchinho de buceta Pique marajá Tá no pique escobar E pra multiplicar Nós mandando parope Contando uma beira e então Já suei camisa na obra Agora a mais nova peça No corpo é de ó A bota que era de ferro Cheio de cimento Virou novo doze imó Me pede atenção Lamento Meu tempo tá focado No lucro da nota Sustento meu desempenho Artilheiro nato Eu nem sou benzemado Vite periférico É só um, dois A Abençoado de fato Memo Ultrapassando o topo Rico, bem, novinho Fui predestinado E minha mãezinha Na oração Por onde eu passo Se colhe o que planta Sigo forte Na labuta Respeito e conduta Negra Isso vem desde bem Fiz minha sorte Andar lado a lado Junto com a minha fé Por isso eu vou na minha E sigo na minha E assim que é Hit periférico Pode pra minha comunidade Fazer um churrasquinho A laje com os fiel E no beat dual Ele não é a tua Pode avisar Pode avisar Pode avisar Que o bailão vai começar Tá agora hein Ó Ó É o funk da quebrada Caralho Barulhando tudo Tchau B Obrigado.